Olá pessoas maravilhosas e carnavalescas, então bem-vindo a esse vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer várias fantasias do It Yourself pro carnaval E fazer fantasias que fossem diferentes pra não ficar aquela coisa batida que a gente sempre vê por aí de sereia, unicórnio, fada E nada contra né gente, mas é que pra mim já tá um pouco batido E alguma coisa que fosse fácil de fazer com coisas que você tem em casa ou coisas que você pode comprar sem ficar pobre Tipo uma folha de EVA ou uma pistola de cola quente, alguma coisa assim, sabe? Então eu espero que vocês gostem e não esqueçam de dar um joinha, se inscrever nesse canal maravilhoso porque esse vídeo deu trabalho E manda também pra aquela sua amiga que ainda não decidiu qual é a fantasia do carnaval, tá bom? Vamos lá Cheique! A primeira fantasia que eu vou fazer é uma homenagem à minha querida Manila Luzon, uma drag de RuPaul Que ela já fez uma fantasia de pipoca e eu gostei muito dessa ideia que eu quis fazer Pra isso eu peguei esse pacote de tiara, eu chamo de travessa gente, então se eu chamar de travessa vocês já sabem E um baldinho de pipoca, eu achei o menor e eu queria fazer pipoca aí saindo desse baldinho Mas óbvio que eu não ia encher o baldinho inteiro de pipoca, que seria um desperdício e pipoca é minha comida favorita Então o que eu fiz? Eu amassei várias folhas de papel, também não foram muitas né, pra gente não gastar à toa Acho que foram umas duas, três, quatro por aí E eu enchi o baldinho pra ele ficar bem cheio e dar aquele volume que a gente precisa Agora com ele já completamente cheio, a gente vai dar só os detalhes A gente vai usar a pipoca agora, uma pipoca de verdade E vamos lá fazer a nossa pipoca que vai ser o nosso material da fantasia Óbvio que a gente tá indo de pipoca, tem que ter pipoca Então é isso aí, fiz a minha pipoca de micro-ondas E cliquei no botão pipoca e gente, isso foi só pra ficar bonito no Youtube Porque o botão pipoca no micro-ondas não sai toda a pipoca, ele não queima tudo Aí até ficou pouca pipoca, mas é isso Fazendo e aprendendo com esses do it yourself Então peguei e comi um pouquinho também né, como eu disse, a minha comida favorita E comecei a colar com cola quente A primeira pergunta que me fizeram quando eu falei pras minhas amigas sobre esse do it yourself É se a pipoca ia murchar E já tem mais ou menos uns 10 dias que eu fiz E esse acessório tá aqui do meu lado, as pipocas estão maravilhosas Então não vai murchar Eu usei ela só pra fazer essa parte de cima E uma quantidade pequena, essa daí que eu tô mostrando pra vocês Já foi suficiente pra encher toda essa parte de cima do baldinho Pra reforçar a parte de baixo Eu cortei dois círculos do tamanho da base do baldinho E fiz, tipo, colei um no outro pra deixar ele bem mais forte E eu vou colar eles dois na base do baldinho Porque aí fica melhor de colar na travessa barra tiara Como você preferir Essa parte assim é bem tranquila de fazer Agora a parte mais importante é colar toda essa estrutura na travessa ou tiara E aí eu usei muita cola quente E coloquei com carinho e amor Na superfície de EVA que a gente fez pra ficar na base do baldinho Só que mesmo assim é bom dar um reforço Então eu peguei um outro disco de EVA Recortei mais um pouco pra deixar mais fortinho E esse foi o resultado final Eu gostei de usar essa fantasia com uma blusinha listrada No caso eu tô usando um I.O. Mas pode ser uma blusa listrada do jeito que você preferir Ou pode ser tudo vermelho, tudo amarelo E fica esse look pipoca Fiz também esses acessóriosinhos que parecem um cinto E ficou assim, gostei Próxima fantasia é de chuva E pra fazer a chuva eu vou fazer um acessório de cabeça Em formato de nuvem E os meus braços vão ser as gotas da chuva caindo Muito conceito, né gente? Então o que que eu fiz? Eu primeiro recortei EVA Nessa parte nem precisa ser EVA brilhoso Só que era o que eu tinha em casa Recortei, eu fiz aí na caneta o tamanho Do arco, né? Da tiara E eu fui desenhando a nuvem em volta dela Eu acho que eu fiz uma nuvem muito alongada Assim, pode ser uma nuvem mais pra cima Assim, mais fofinha pra cima Acho que ela ficou esquisita um pouco nesse formato Mas enfim, siga o formato do seu coração A nuvem tem que ser do jeito que você acha mais bonito E depois de recortar É uma parte muito divertida Que é algodão pra gente deixar essa nuvem bem fofinha E com cara de nuvem Então o que que eu fui fazendo? Eu fui separando algumas bolinhas com esse algodão E fui colando elas Primeiro de fora pra dentro, né? Dentro da nuvem Dentro não, né? Enfim, fora Fui dando esse acabamento E essa parte até que é bem legalzinha de fazer Só que o algodão não é muito fácil de colar com a cola quente Então eu voltei muitas vezes com a cola quente Colei algumas partezinhas que não estavam 100% Mas foi bem tranquilo Pronto, terminei de encher a nuvem E agora eu vou pra parte de trás E vou mostrar pra vocês como eu faço Pra colar a tiara no... No estrutura que eu tô criando Eu sempre faço esse espacinho a mais Eu não corto o EVA diretamente no formato do arco Eu sempre deixo um pouquinho Porque essa parte eu dobro pra dentro E assim fica mais reforçada a estrutura da tiara, sabe? Ela fica mais fortezinha Ela não vai sair por qualquer coisa, ó Eu coloco mais cola quente E dobro pra dentro Aí a medida que eu vou fazendo isso em toda a estrutura Então ela fica colada nela mesma E na parte de baixo também Então fica bem mais forte Olha eu aí fazendo do it yourself E aí ficou minha nuvenzinha Eu achei que nessa hora ela não tava muito reforçada Então eu fiz uma outra camada de EVA atrás Pra ela ficar mais durinha E acho que deu certo Vocês vão ver aí no final Agora eu peguei EVA azul Também poderia ser prateado Acho que ficaria legal Mas eu acho que o azul é mais bonito E cortei várias gotas Que vão ser as minhas gotas da minha chuva Então pra isso eu usei 12 gotas de cada lado dos meus braços E ficaram assim Essa parte também é bem divertida O que que eu fiz? Eu tentei fazer mais ou menos do mesmo tamanho Cortei 3 fitas de cada lado, né? Dos meus de cada braço E coloquei as gotas Uma do lado da outra Na verdade Uma embaixo da outra Mais ou menos na mesma altura Não parece estar na mesma altura Mas é porque as fitas estão em alturas diferentes aí na mesa Mas elas estavam bem na mesma altura E eu coloquei 4 fitas Desculpa 4 gotas em cada uma das fitas Agora pra completar esse look Quis fazer também uma maquiagem especial Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho ela Eu quis primeiro fazer essa coisa diferentona Que é pintar a parte da minha testa Eu tô vendo muita maquiagem assim no Instagram E me deixou muito inspirada Então eu quis fazer umas nuvens na minha testa Eu tô usando o clown da Vult E eu curti muito o efeito que deixou na minha maquiagem Também quis fazer uma coisa parecida nos meus olhos Então fiz um fundo azul com sombrazinha azul, né? E fui fazer com o mesmo clown o efeito de nuvem E aí pra nuvem ficar mais bonita, mais carnaval Tasquei um glitter aí Esse é holográfico da NYX Maravilhoso E coloquei um pouquinho dele também No local que a gente costuma colocar iluminador Porque isso é carnaval, né gente? A gente tá aqui pra isso Pra completar o efeito Eu coloquei umas estrelinhas brancas no meu rosto E ficou assim a maquiagem Acho que super ornou com a fantasia E por sua vez a fantasia ficou desse jeitinho Que vocês estão vendo aí agora Então essas são as minhas gotas E a minha nuvem Eu usei com um tutu azul E um bode branco Mas essa é só a minha sugestão Com as coisas que eu tinha em casa Mas você pode usar do jeito que você preferir E a última fantasia É uma fantasia de fogo É uma coisa que ainda não vi muito Assim, eu acho que é uma fantasia diferente E pode ficar muito legal Tô usando o EVA vermelho e laranja Eu vou contornar também o formato do arco, né? Da tijara, travessa, etc E vou tentar desenhar umas chamas, assim, de foguinho Eu comecei a fazer de um formato Mas no final acabei não gostando muito desse formato E peguei outro Vocês vão ver que ele muda, assim, um pouquinho Do resultado final Mas é isso, né, gente? Tentativa e erro Essa provavelmente é a parte mais chata De todos os DIYs desse vídeo Que é cortar essas pontinhas do fogo Porque como é uma coisa irregular É meio chato de fazer Mas não é difícil É só meio chato, como eu falei, né? Mas depois que você fizer e cortar tudo certinho Dá super certo E depois que eu já tiver com E depois que eu já tiver com o seu foguinho todo cortado Agora é legal fazer a chama de dentro, né? Que eu fiz laranja pra dar essa profundidade E dar esse efeito meio 3Dzinho No fogo Então eu tentei desenhar mais ou menos igual A chama de baixo Em laranja Que ela ia ficar por dentro dessa chama vermelha Cortei mais uma vez E ficou assim Agora eu tô colando uma na outra com cola quente Lembrando de deixar aquele espaço No arco Da tiara Pra poder reforçar também Como esse daí é um EVA bem pequenininho Ele reforça de boa Só com isso A gente não precisou Eu não precisei reforçar a parte de trás Da travessa Agora amei Que eu quis fazer uma coisa assim Bem quente Então eu comecei primeiro com uma camada de amarelo Depois um pouquinho de sombra laranja E pra ficar aquele vermelhão bonito na sombra Eu peguei um batom Esse é o Bruna da Bruna Tavares E eu passei ele no centro da pálpebra E fui depois espalhando com um pincel fofinho assim de sombra Eu acho que deu super certo Porque dá aquele efeito assim A coisa mais pigmentada que existe É um batom usado no lugar de sombra Então deu super certo E claro Estamos falando de carnaval Então não podia não ter glitter, né? E eu tenho um potinho de glitter vermelho Que eu nunca uso Então era a oportunidade perfeita de usar ele Agora pra fazer um toque meio diferente Eu queria fazer umas chamas saindo dos meus olhos Pra dar essa cara de fogo, né? E eu tinha esse delineador da... Da... NYX Que é colorido E eu fui fazendo as chamas com ele Eu acho que ficou bem legal esse efeito Mas caso você não tenha Você pode fazer tudo com sombra Que foi o que eu fiz logo em seguida Eu passei um pouquinho de sombra laranja Eu acho que usando a sombra laranja E delimitando ela Também dá super certo Mas eu aproveitei que eu tinha esses delineadores coloridos Pra usar, né? Botar eles pra jogo Depois eu peguei esse amarelinho também Da NYX E fiz a parte mais de dentro, assim, das chamas É o que deixou esse efeito mais 3Dzinho E esse foi o resultado da make também Usei em batom vermelho E desde o início do vídeo Eu tô usando um maiô vermelho E a minha fantasia Eu completei ela com uma coisa muito interessante Que foi essa fita decorativa Que é pra decorar, tipo, a casa Eu vi vendendo a 25 de março E tava 6 reais Eu falei Nossa, isso daria uma ótima saia E não é que deu certo Eu fui enrolando ela no meu corpo E ficou parecendo uma saia de carnaval Ficou assim O resultado da fantasia, gente Eu gostei bastante Dessa fantasia bem quente, assim Tipo, realmente mostra muito o corpo Mas você pode adaptar Pra outra forma Caso você não curta muito assim E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu amei fazer E foi muito legal Se você gostou Não esquece de dar um joinha E se inscrever no canal Um beijo E até a próxima E até a próxima